Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para fazer mais uma receita imperdível para vocês. Hoje nós vamos fazer uma torta de frango cremosa e vocês podem estarem vendendo também, tá bom? Então vamos aos ingredientes. Tem muitas pessoas me pedindo para colocar os ingredientes na descrição, mas eu acredito que não precise, porque é só vocês irem olhando o vídeo, indo pausando e anotando os ingredientes que eu vou falando um por um. Aqui eu tenho um peito de frango cozido só com água e desfiado. Se você quiser pode cozinhar temperado também, mas nessa receita eu preferi cozinhar só com água e desfiei, ó, tá bem desfiadinho. Aqui eu tenho uma lata de ervilha, uma lata de milho, dois tomates picados, uma cenoura pequena ralada, uma porção de salsinha ou coentro que você tiver na sua casa e gostar, uma cebola pequena picada. Tudo bem até aí? Aqui eu tenho salsinha e cebolinha desidratado, aqui eu tenho tempero baiano e também a gente vai usar um pouco desse molho tradicional, você também pode usar o molho que você quiser, se você quiser fazer natural também pode fazer, eu tô usando esse hoje que é o que eu tenho e vou usar também um sazão de frango, tá bom? Então eu vou arrumar tudo aqui na panela e já volto pra gente começar a fazer essa receita que é imperdível, a massa dessa torta é divina, vocês vão adorar, tá bom? Beijos! Ah, voltamos, olha só, tudo arrumado, tudo prontinho, vamos começar a refogar os nossos legumes, vou ligar o meu fogo, fogo médio, aqui na minha panela eu já tenho três colheres de sopa de óleo, se você quiser preferir e gostar, você também pode usar o azeite, tá bom? Então vamos começar refogando, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem, dá sim, a salsa e a cebola, vai cair uns pedacinhos de tomate junto, mas não tem problema, tá bom? Então a gente vai começar a refogar esses ingredientes primeiro. Nhi, se eu gostar de alho, eu posso colocar? Pode, fica a seu critério, tá bom? Lembrando que essa opção de recheio é apenas uma opção, você pode tá fazendo com palmito, usando todos os ingredientes também, você só tira o frango e acrescenta o palmito, ou carne moída, ou salsicha picadinha, ou queijo, tá bom? O que você preferir. Mas hoje, pra essa receita, nós vamos usar o peito de frango, tá bom? Então eu vou deixar fritar mais um pouquinho aqui, e já volto. Vamos, olha só, o barulhinho de fritura, sem falar o cheiro, gente, e o sabor é todo. Pra vocês que trabalham de vender o café em pote de firma, aqui, essa pote é maravilhosa, tá gente? Pra vocês venderem também, tá bom? Olha só, mesmo fogadinho, agora a gente vai acrescentar os demais ingredientes que estão nesse pote, a cenoura e o tomate. Tudo, a gente não pode dispensar nada, quem é dona de casa sabe, tá tudo muito claro. Então a gente tem que aproveitar tudo, tudo muito. Olha só, gente, eu nem coloquei o milho e o milho, olha só, o frito de fogato, que maravilhoso. Então eu vou continuar mexendo aqui, vou dar uma pausa no vídeo, quando for por isso, eu vou pronunciar pra vocês, tá bom? Bem-vindo. Cenoura, tomate, cebola e salsinha bem refogadinha. Agora nós vamos colocar o milho e a bilha de novento, olha. Dessa forma. O frango vai por um aqui, tá bom? Porque esse de novento aqui tem que ficar bem refogadinho pra não ficar de chorão, de soltão em água. Aí o seu refogado vai virar uma topa, não é verdade? Isso é mais um sabedinho pra você. Quando você sabe fazer refogado de torta, você sempre refoga a parte de legumes e grãos primeiros. Dessa o ingrediente principal, que é ou a salsicha, ou o peito de frango, ou o queijo, ou o palmito por último. Sempre por último. Aqui nesse refogado, também vou colocar um pouquinho de penteiro baiano, porque aqui a gente gosta bastante. Quem não gostar, não gosta, não coloca. E um pouco de coentro, salsinha e cebolinha desidratada, tá bom? Quem gostar, coloca. Quem não gostar, não coloca. Eu geralmente, eu gosto de colocar ele fresquinho, mas eu já não tenho. Então, eu vou colocar o desidratado mesmo, tá bom? Olha só, gente. E o aroma que tá subindo aqui, que delícia. Passa pra sua peça de alívio, passa pra vender, passa pra sua visita, ou no final de semana, que você não quer fazer aquela janta, não é? Então, vamos colocar agora o nosso frango, ó. De uma vez. E eu não vi você colocando o sal, eu não vi você colocando os temperos. Então, o sal eu coloco sempre por último, porque o sal ele costuma fazer com que o seu refogado junte água, tá bom? Então, eu coloco sempre por último. Olha só, gente. Que lindo que tá se tornando. Pensa numa torta. Agora sim. Eu vou colocar sabor frango, mas se você gostar e tiver, coloca o que você tiver em casa, tá bom? O de carne, o de legumes, é muito gostoso. Hoje eu vou usar o de frango, porque eu volto a repetir. É o que eu tenho. Tá bom? Se você quiser cozinhar esse peito de frango também com caldo de galinha, também fica muito saboroso, tá bom? Eu não tenho caldo de galinha aqui em casa, então eu cozinho ele só com água mesmo, tá? Olha só que maravilha. Então, eu vou abaixar o meu pôr mais um pouquinho. Não vou mexer mais, porque agora quanto mais vocês mexerem, mais ele vai soltar água. E eu não quero que ele solte água, eu quero que ele refogue. Quando estiver na hora de colocar o molho e o sal, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Beijinhos. Bem. Olha só, já tá refogando, tem uns 4 minutinhos. Agora é a hora da gente for o sal. Ó. Vamos dar uma mexida aqui. Ah, Mi, mas esse recheio vai ficar muito seco. Calma, tem uma surpresa ainda nessa torta, que faz toda a diferença. E esse recheio é aquele que fica molhadinho, sabe? Gostoso, uma delícia. Vocês compram aquelas tortas e não sabem como é feito o recheio? Hoje vocês vão aprender. Vamos colocar o molho agora. Ó, eu coloquei, eu acredito que menos da metade. Vou experimentar. Vou experimentar. Já tá faltando sal. Vou arrumar o sal aqui, ó. Vou ensinar todos os segredinhos dessa torta, hein, gente? Fiquem ligadinhos aí. Não perca que vocês vão amar essa torta. Agora que a gente já colocou o sal, já colocou o molho, a gente vai fechar a panela e deixar por uns 5 minutinhos, tá bom? Já, já eu volto. Olha só, que refogado de torta maravilhoso. Você quer rechear empadão com esse recheio? Você pode. Você quer rechear pastel? Também pode, tá bom? Você quer fazer um fricassê? Você também pode. Mas pra torta, gente, olha, é imperdível. Ó o segredinho. Um copo de requeijão. Eu tô usando essa marca. É a que tava mais em conta, ó. Vou até colocar no preço pra vocês, ó lá. Deixa eu ver aqui. Tá dando pra vocês verem? Eu acho que dá, né? 5 reais, porque 4,99, né? Vamos arredondar pra 5. É o que tava mais em conta. Pra abrir, ó. Vocês devem tá se perguntando. Ah, a Anitta mostrando a marca. Gente, eu tô mostrando a marca. Eu vou mostrar mesmo, porque... Teve um leitor que me deixou a mensagem falando assim. Não sei pra que fazer tanto drama pra não falar a marca. Que era a Nutella, né? E eu tava falando creme de avelã. Você nunca vai conseguir um patrocinador, porque seu canal é muito ruim. Aí eu fiquei pensando. Eu falei, não. O meu canal é muito bom, porque tem pessoas maravilhosas como vocês que me seguem e que me dão muito carinho, né? E às vezes vocês pensam que eu uso coisas assim caras, né? Produtos caros pra fazer coisas boas. E não. Eu sou uma dona de casa. E eu sempre procuro no mercado o que é mais em conta, né? Desde que seja bom. Esse requeijão, ele é bom. Muito bom. E ele tava com preço mais barato que eu consegui encontrar. Então, é ele que a gente vai usar aqui, tá bom? Por isso, eu vou falar as marcas. O que eu puder tá falando, o que eu estiver comprando, eu vou falar sim. Se alguma empresa um dia quiser me patrocinar, achar que eu tô falando bem, que eu tô usando bem os produtos, estou à disposição. Tá certo? Volto a repetir. Eu tô muito feliz com o carinho de vocês. Eu fiquei dois meses sem gravar. Eu achei que eu ia postar o vídeo agora, não ia nem ter resultado, porque já fazia tanto tempo que eu não postava. E o resultado foi maravilhoso. Só mensagem de carinho, de apoio, sabe? Então, eu tenho muito a agradecer a vocês mesmos. Então, colocou todo o requeijão, você desliga o fogo e você vai mexer. Lógico, se você puder comprar um catupiry de 200 gramas, esse copo de requeijão tem 180 gramas, tá vendo? Se você puder comprar a mesma quantidade de catupiry ou um requeijão que você tá acostumado a usar de uma melhor marca, pode comprar. Tá bom? Sem problema algum. Gente, olha só a consistência desse recheio de torta. Lembra aquela torta que a gente compra nas confeitarias, super cara? É esse aqui. O sabor é incrível. Vocês vão adorar. Tá bom? Olha só o nosso recheio. Tá prontinho. Enquanto esse recheio esfria, nós vamos partir pra massa, que é uma delícia também. Vamos? Lá, voltamos. Olha só os ingredientes pra nossa massa da torta, separados. Eu vou falar um por um, pra que vocês tenham tempo de anotar e fazer pra seus familiares e será um sucesso. Aqui nós temos duas xícaras e meia de leite, duas xícaras e meia de farinha de trigo, uma colher de sopa bem cheia de queijo ralado, três ovos inteiro, meia xícara de óleo, uma colher de sopa de fermento em pó royal. Ou o fermento que você tiver na sua casa, tá bom? Então, entenderam direitinho? Eu vou arrumar todos os ingredientes aqui pra gente começar a bater e já volto. Voltamos. Olha só, aqui tá meu copo do liquidificador. A gente vai colocar o leite. Gente, não tem segredo. O óleo. Os ovos. Difícil, né? O queijo ralado. Uma colher de fermento. E a farinha, conforme você vai batendo, você vai colocando aos poucos, tá bom? Então, eu vou levar pra bater e já volto. Olá, voltei pra dar uma dica pra vocês. Um segredinho dessa torta que ninguém conta, mas está aqui, ó. Isso mesmo, na maisena. Pra sua massa ficar super bolhadinha, super gostosa. Sem ficar aquela massa seca, feia, ressecada. Aqui está uma colher de sopa rasa de maisena na sua massa. Tá vendo, gente? Que prática. Agora eu vou pôr pra bater e já volto. Olá, voltamos, olha só. Vamos montar a nossa massa pronta, o nosso recheio pronto. Lembrando que esse recheio aqui tem que estar frio pra você montar a sua torta, tá bom? Se você pôr ele quente aqui, ele vai deixar a massa dura, vai ficar mal cozida, vai ficar horrível, tá bom? Então, ele tem que estar bem frio. Metade da massa no fundo da forma. Dessa forma aqui. Dá aquela chacoalhadinha básica pra massa misturar bem, fica bem homogêneo. Mais um pouquinho, porque é mais importante que ela fique grossinha embaixo do que em cima, não é verdade? Olha só, tá vendo? Metade da massa foi aqui, agora nós vamos colocar o recheio. Ó, aqui não tem segredo, é só espalhando por toda a forma, dessa forma que eu estou fazendo. Eu vou terminar de montar aqui e já volto pra mostrar o restante da massa em cima, tá bom? Beijos! Já arrumei tudo aqui na forma, olha que linda que fica. Agora nós vamos colocar a massa por cima, o restante da massa que sobrou. Vai colocando sem pressa, pra massa render. É uma torta muito bem recheada, ela fica super, super molhadinha. Não fica aquela torta seca, sabe? Eu tenho certeza que você vai fazer, vai ser um sucesso na sua família. Faz pra sua família, faz pra sua visita. E de repente, se você gostar, se realmente você ver que vale a pena, faz pra venda também. É muito boa, é muito pedida essa torta. E eu tenho certeza, certeza que vocês vão adorar. Agora com a colher, ó, só homogeniza em cima pra levar ao forno. Ela não é aquela torta cheia de massa, sabe? Eu já comprei torta por aí, quando eu mordi foi uma decepção. Recheio zero em massa e faltava embuchar. Sabe aquela torta que você come embuchando porque não tem opção? Então, eu não. Eu gosto de torta assim, bem recheada. Quase 80% recheio e 20% massa só. Ah, Nhi, mas não vai cobrir. Vai. Vai ficar maravilhosa. O meu forno não tá pré-aquecido. Ela vai pro forno assim, por mais ou menos 25 a 45 minutos, a 80 graus o meu forno. Mas, gente, é aquela história. Forno e marido, cada um tem o seu. O meu fogo tem uma temperatura, o meu forno. E o seu forno tem outra temperatura. O meu pode assar mais rápido, o seu mais demorado, tá bom? Então, em média, 30 minutos de forno, tá bom? 180 graus. Então, eu vou levar no forno. E assim que ela estiver já no ponto de tirar, eu volto pra mostrar pra vocês. Beijinhos! Olha, já coloquei no forno. Eu não coloquei papel alumínio, porque o meu acabou. Mas, se você quiser colocar, você pode colocar papel alumínio. Deixar com papel alumínio por 20 minutos. Depois, você abre e tira o papel alumínio só pra dourar, tá bom? Então, eu vou deixar ela assando aqui. Quando estiver quase pronta pra tirar, eu volto pra mostrar pra vocês. Beijos! Olá, amores! Voltamos! Olha só a nossa receita de torta finalizada. Olha que linda que fica essa massa. Muito saborosa. Meu marido já andou aqui beliscando um pedaço. Olha só, super, super, super cremosa, ó. Olha, bem molhadinha. Do jeito que a sua família vai adorar. Vou chegar bem pertinho com a câmera pra vocês verem bem lá dentro. Tá dando pra ver como fica cremosa? E aqui também eu fiz a opção num pote pra vocês. Que vocês podem tá cortando, colocando num pote. Tem 300 gramas aqui. Você pode tá vendendo 5 reais, tá bom? Dependendo do custo da sua receita. Eu não gosto muito de falar preço, nem quantidade de potes que vai dar. Porque a minha quantidade de potes pode dar uma quantidade. O meu valor que eu gastei nos meus produtos é um, no seu pode ser outro. Então, você faz as continhas aí de quanto você gastou. E vê quantos potinhos vai render. E divide pelos potes. Você vai saber por quanto que você pode vender pra ter um lucro, tá bom? Então, essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição desse vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita. E aí Legenda por Sônia Ruberti